Eu poderia apostar que petit gâteau é a sobremesa mais pedida em todos os restaurantes. Tem em qualquer lugar e todo mundo ama, né? Hoje eu vou te ensinar a fazer aí na sua casa. Bom, se você ama petit gâteau, já deixa seu like porque eu tenho certeza que você vai adorar fazer essa receita. Primeiro a gente vai derreter o chocolate com a manteiga aqui no cooktop da Cadence. Enquanto isso a gente vai bater um ovo, uma gema e o açúcar. A balança da Cadence nessa receita é essencial, porque a gente vai usar pouca quantidade, então tem que ser bem preciso. São 25 gramas de açúcar refinado. Agora a gente vai dissolver bem esse açúcar aqui. Com o chocolate já derretido, a gente vai incorporar ele aqui com os ovos e o açúcar. Misture delicadamente. E por último a gente vai colocar a farinha. Mais uma vez eu vou usar a balança da Cadence, porque agora é mais preciso ainda. São 8 gramas. Pronto! Agora a gente vai colocar a nossa massa nas forminhas já untadas com manteiga e farinha. Coloque aos poucos para dividir tudo igual. Agora a gente vai assar os nossos petits gâteaux de 8 a 10 minutos na nossa light fryer. Com a ajuda de uma faquinha, a gente vai passar aqui em volta, só para descolar um pouquinho. E vamos virar no prato. E eu não posso servir um petit gâteau sem um sorvete do lado, né? Agora é a hora da verdade. Vamos ver se ficou do jeito que a gente queria. Viu como é fácil e rápido? Faz aí na sua casa e me conta como ficou. Faz aí na sua casa e me conta como ficou do jeito que a gente vai passar aqui na sua casa e a gente vai passar aqui na sua casa e a gente vai passar aqui na sua casa e a gente vai passar aqui na sua casa e a gente vai passar aqui na sua casa e a gente vai passar aqui na sua casa e 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 Obrigado.